eu tô vendo o da vizinho bater no novo neymar e aí davi basta novo neymar hoje o neymar é pai novo neymar novo neymar e hoje você vai amassar o joão basta bom negócio vai ser doido vamos ter que pagar mil reais no pix mil reais no pix dois mil bom já tô vendo qual que ele tomar 100 reais no pix eu não tô sabendo isso não mano cada gol que ele tomar 200 reais no pix então ele tá ele vai ficar rico é claro e não vou entrar para perder dinheiro pô já tô separando aqui o meu uniforme para os acho que eu vou usar da tropa do raio agora eu não sei se eu uso a luva azul se eu uso a luva azul com verde ou se eu uso minha luva nova que tá por aqui é isso mesmo essa luva aqui de goleiro preta e rosa da palma branca novinha luva da virom essa daqui a spirit bom tô tirando aqui é difícil né mano imagina chegando do jogo 20 minutos tem que tirar um negocinho da luva demora muito tá grudando né o banal para o x1 para pó boa demais esse é o look de hoje chegar assim o jogo para ele ficar assustado que o joão treme vai colocar a cruz na cara não mas é que aqui que é o estilo assim ficou pressão um de outro ah é um burro com o homem que do ladinho assim o jogo já era quantos gols vai fazer hoje hoje é 6 a 1 para o calãozinho 5 a 0 6 a 1 que é ruim da 1 que você tá fazendo aqui velho e ó nossa oi nós tava treinando mano é você ferrou tá por uma luva de goleiro deixa eu ver quais são as opções é o goleiro do nome nem mais só que eu ia escolher a palma dessa daí você quer encaixar acho que essa daí pra encaixar não sei se é ruim daqui é comer mano essa por um lugar para comer é mas é a pé calma esse vídeo é a prova que no final tem que devolver minha meia a minha meia é é o meia safado olha como que tá isso moleque e aí chegamos e aí rapaziada é para isso que eu falei para você não fique nervoso com as crianças porque quando chegar é assim mano é assim tem mais gente do que no x1 do izaque e aí nossa ó a minha é a primeira falta gente mano vamos chegamos é rapaziada o o Ô, o BH tá cheio. E aí, rapaziada? É, mano, nós quer trocar e não consegue. Vamos usar a tropa do raio. Tropa do raio. Tropa do raio. Esquece, é a tropa do raio. Safado, colocou uma touca na cabeça. Eu tirei o capacete. Estamos trocados, o uniforme do Luizinho prestou pra nós. Vou colocar uma câmera no peito, uma câmera no vão. Então, vamos tentar catar bem. O Cheio, muita gente. Vai ser doido. Aí, ó, o goleiro aqui pra água. Vai fechar o gol. Ó, a vida dos goleiros no X1 é difícil, mano. É perto, o gol é grande e os caras vão dar vida. Mas nós vamos tentar dar o nosso melhor. Isso mesmo, mano. Mano, vai ser muito bom isso, Bellio. Ó, o cabal vinha e o Bellio. Vai ser muito bom isso. A área é o campo inteiro. Que defesa. Vai, Aladinho. Você que ensinou. Aquele gol que ele fez aquele dia lá, mano. Ó o Bolivinha aqui, agora que eu vi, mano. É pênalti, é pênalti, é pênalti. É pênalti pro Davi, vamos ver. O Celan para o de Graval vai pro gol. Gol do Davi. E a torcida é nesse momento. Botado. Vamos, Davi. Então esse foi o vídeo vlog aí. Tamo junto, Yagueira, goleirão. É isso. Goleiro sem capacete. Valeu, falou e tchau. Tchau.